E por fim, grupos e festas. O brasileiro adora se reunir em grupos de brasileiros e festas de brasileiros. Ocorre que, infelizmente, a gente tem visto constantemente os problemas ocorridos em relação a isso daí. Eu realmente não entendo, porque quando eu decidi sair do Brasil, eu tinha consciência de, primeiro, que eu precisaria ter responsabilidade de criar meu filho sozinho. Sim, segundo, eu tinha consciência de que dependeria 100% de mim, de que eu teria que abrir mão de muitas coisas, muitas coisas mesmo. Minha vida no Brasil não era ruim, não, pelo contrário. Minha vida no Brasil, eu diria que era até, às vezes, melhor do que a vida que eu levo hoje nos Estados Unidos, ou de qualquer tempo que eu vivi nos Estados Unidos. Então, minha vida não era ruim. Eu continuo, graças a Deus, com o reconhecimento profissional que, quando estava no Brasil, eu tinha muito mais condição de prospectar minha carreira do que eu tenho fora do Brasil, por uma série de razões. Mas foi uma escolha que eu fiz. Eu ganharia algumas coisas e eu teria que abrir mão de outras coisas. Eu teria que trabalhar muito mais, eu teria que me doar muito mais, eu teria que me expor muito mais e pagar o preço disso, porque foi uma escolha que eu fiz, em razão de uma série de outras situações, inclusive, e principalmente, do meu filho. Mas eu sabia que eu não ia poder chegar nos Estados Unidos e simplesmente me envolver com festas, noitadas, diversão, porque não seria isso. Isso não é da cultura americana. Isso é de cultura latina, mas não da cultura americana. O americano sabe, ele é muito regradinho. É hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, hora de fazer aquilo, hora de fazer aquilo. Não dá, não dá, não pode, não pode, acabou. Entendeu? Então, não existe um meio termo para o americano by the book mesmo. Não existe um, vamos dar um jeito aqui. Isso não acontece. E quando a gente começa a ver uma série de problemas atrelados a essa necessidade do brasileiro de socializar, de festas, churrascos e tudo mais, que não está errado, mas a forma com que é feita, às vezes, é ruim para a forma com que a gente é enxergado, a gente é visto pelos outros que estão fora. E agora, principalmente nessa época de pandemia, a gente viu muitas notícias, muitas, muitas, muitas notícias de festas de brasileiros. Principalmente quem faz parte da comunidade, direta ou indiretamente, no meu caso, indiretamente, porque eu não tenho uma presença física atuante dentro da comunidade brasileira. Eu gosto da minha vida mais reservada. A gente vê notícias todos os dias, em jornais brasileiros, em Facebook de notícia brasileira, em pessoas que postam de brasileiros, literalmente, quebrando a lei, porque querem fazer festas. Então, faz bem de casa e vai lá a polícia e fecha a casa e prende. Aí, não, vai fazer, faz num galpão. Aí, pô, vai lá a polícia e prende notícia. Brasileiros fazem festa em época de pandemia. Brasileiros isso, brasileiros aquilo. Brasileiros montaram academia clandestina para treinar na época de pandemia. Isso para a comunidade brasileira fora, dentro do Brasil, isso é normal. As pessoas sabem que isso acontece mesmo e vai acontecer. Mas, fora, as regras são as regras daquele país, daquela comunidade, daquela sociedade. E não se adaptar é querer levar o pior do Brasil para o melhor daquele lugar. Então, eu acho que a gente acaba sendo mal visto por causa disso. Tá bom? Bom, esses são os pontos que, nessa conversa, nós trouxemos. Queria trazer aqui para vocês. Deixe o seu comentário, o que você acha. Se você pensa sair do Brasil, será que você já tem essa consciência? Será que você já conversou sobre isso com a sua família? Você já está disposto a pagar o preço? De se livrar de algumas coisas? Abrir mão de algumas coisas? Às vezes, algumas coisas até que são bacanas para você. Você está disposto a pagar esse preço para morar fora do Brasil? Deixe seu comentário. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.